Eu ontem à noite sonhei com ela Ela estava no jardim Seus tradições eram de princesa dela E o jardim era um jardim do amor Seus tradições eram de princesa dela E o jardim era um jardim do amor Pelas estradas que eu tenho rodado E pelo mundo eu dormi Tenho dormido e tenho acordado E nunca tenho sonhado um sonho coroído Tenho dormido e tenho acordado E nunca tenho sonhado um sonho coroído Mas ontem à noite eu sonhei com ela Um sonho lindo, puro e verdadeiro Quando acordei foi sentido o cheiro dela Chamando o nome dela e abraçando pra descer Quando acordei foi sentido o cheiro dela Chamando o nome dela e abraçando pra descer Eu ontem à noite sonhei com ela Ela estava no jardim de flor Seus tradições eram de princesa dela E o jardim era um jardim do amor Seus tradições eram de princesa dela E o jardim era um jardim do amor Pelas estradas que eu tenho rodado E pelo mundo eu tenho vivido Tenho dormido e tenho acordado E nunca tenho sonhado um sonho coroído Tenho dormido e tenho acordado O jardim do carro e a sonho coroído Mas ontem à noite eu sonhei com ela Um sonho lindo, puro e verdadeiro Quando acordei foi sentido o cheiro dela Chegando pra descer Abraçando pra descer Quando acordei foi sentido o cheiro dela Chegando pra descer Abraçando pra descer Obrigado, minha gente Obrigado mesmo de verdade pelo carinho do boco Que Deus abençoe a todos